Eu vou sair dessa situação. O que eu faço aqui? Eu vou colocar meu antebraço no gogó, apoiando no ombro dele. Então aqui eu vou conseguir supinar, que vai estar no gogó dele, vai estar muito incomodando. Sai o meu quadril, e entra aqui o joelho. Quando eu saio do meu quadril, entra o joelho, eu já venho passando essa perna aqui, pegar o armlock aqui. Beleza? Vamos lá no centímetro, já colocou a pernação com o quadril, colocou a pernação com o quadril, e aí, pulou agora, reculou o joelho, e já fecha a pernação agora no seu braço, ó, entra na perna. Nossa, perna a perna, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Olha isso. Não, não é isso, não é isso mesmo. Aí, pá. Tem um outro, tá assim. Não sei o que você precisa, não é isso, não é isso. O cara não tá percebendo, não tá pegando. Já passou? Aí. Já passou? Tá louco. Aí você, tá louco. Tá louco. Tá louco. Olha lá. Pá. O cara, o que vai acontecer? Quando você for pegar o braço, o cara é esperto, ele vai tirar o braço. Então, nesse momento aqui, ó, eu tô aqui, me estiquei, ele tirou. Ó, o que ele tirou, o que você vai fazer? Você vai entrar nessa carne aqui, fechar o criângulo lá. E aí, se você for pegar o braço, o que ele tirou, você já pá. E aí, sabe o que ele vai fazer? Isso. Aí, você pode...